Controle mental, Edgar Ahu, Colette, eu amo você Eu desejo que você se afunde na Will Oh, não, não, não Se afunde no pântano do amor comigo Edgar em sua mente Sobre o que eu estou falando? Eu não estou normal Colette diz Eu não sei o que está acontecendo, mas Eu também te amo Então eles vão entrando no pântano E Colette diz Eu não quero que meu diário se molhe Edgar diz Sim, eu entendo Então quando Edgar se liberta do controle mental Ele sai correndo e gritando atrás da Will Colette, então transforma-se em tri E prepara o seu ataque de coração Don't run away Eu amo todos vocês Willow diz Ah, deixe-me sozinho I'm gonna catch you